Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje, terça-feira, 4 do 8 e T-Live. Se caso falte alguma live, já deixe aí um comentário. Vamos para as lives de hoje. Hoje tem a abertura da Copa do Nordeste com raiz a rodada, às 20h. Vamos para a próxima live de hoje. Lembrando que o link da live estará na descrição. Também hoje tem a live Júnior Vila com participação de Gabi Martins, às 20h. Vamos para a próxima live de hoje, terça-feira. Hoje também tem a live Mara Maravilha, às 20h, e beia. Hoje também tem a live Modão, com Roberto de Carlos, que começará às 20h. Lembrando que o link da live estará na descrição. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. E hoje também tem a live Macaco ao vivo. A live será com Alexandre Leão e Joatã Nascimento. Essas são as lives de hoje. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder conteúdos.